O que é o Master Data Management? Na verdade, o Master Data Management é um conjunto de metodologia, de soluções, de software, que tudo junto ajudam ao cliente a entender determinadas características dos seus dados mestres. O que são dados mestres? Dados mestres, fundamentalmente, partes de cliente, partes de produto, partes de fornecedores, os seus empregados. E de onde surgiu a necessidade do MDM? Surgiu da necessidade que as empresas começaram a criar sistemas que suportam os seus diversos processos de negócio e esses processos de negócio acabam sendo tratados de forma isolada nos processos de negócio. Então você passa a ter, por exemplo, um sistema responsável pela parte de propostas da cliente. Um outro sistema que fica responsável pela parte de faturamento desse cliente. Um outro sistema que é responsável pela parte de autoatendimento deste cliente. Cada um com a sua base de dados, cada um com seus dados mestres, trabalhando e suportando a específica parte do processo de negócio a que ele se destina. O que ocorre é que, cada vez mais, com a revolução da informação que nós temos hoje, nós precisamos ter a visão integrada desses dados mestres. Voltando ao exemplo do cliente. O cliente precisa ser visto pelos diversos canais de acesso com a mesma visualização, com a mesma visão. O MDM se destina a isso, proporcionar esta consolidação de informações de dados mestres para que todos vejam este cliente como o único, não importando o processo de negócio onde ele esteja acessando a organização. O MDM é um appliance? O MDM é um software? O MDM é um hardware? Ele, na verdade, é um conjunto de metodologia, como eu disse, onde você tem um processo para você consolidar as suas informações. Ele possui software, porque é uma forma de você criar mecanismos de tratamento de grandes volumes de informações e criar regras fonéticas para fazer essas consolidações, capturar relacionamentos e hierarquizar essas informações contextualizadas. Não basta, por exemplo, para uma organização que, pura e simplesmente, eu faça a consolidação das informações. Eu consigo capturar individualmente cada fragmento da informação de um determinado cliente e crie a sua visão única. Isto é importante, sem dúvida, mas se eu não tiver a contextualização desta informação, o que ele significa e qual a interação que esta informação tem com a minha organização, o valor dele é mais limitado. Então, o MDM proporciona justamente isso, a consolidação desses dados mestres e a sua contextualização. O que significa este, voltando novamente ao exemplo do cliente, na contextualização da organização. Aonde que o MDM se confunde com o Big Data e com o próprio CRM? Na verdade, eles se complementam. Na verdade, quando você tem... O primeiro passo é você ter a consolidação de informações. Consolidação de dados mestres dos diferentes sistemas, como eu disse. Para quê? Para proporcionar uma melhor experiência ao seu cliente nos diversos canais de acesso. Então, hoje, nós sabemos que a conveniência é uma opção do cliente. O cliente escolhe se ele quer acessar a sua organização pelo canal de um autoatendimento, de uma central de atendimento, pelo web, pela loja física. Então, isso é uma decisão que cabe ao cliente. O que o cliente espera e o que a organização deve proporcionar a ele é uma melhor experiência e uma experiência única nos diversos canais de acesso. Então, ele tem que ser visto como único nesse canal de acesso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é consolidar as minhas informações. O Big Data, ele entra com uma complementariedade a esta função primeira, primária do MDM. Quando eu começo a ter uma quantidade de informações muito grande, onde eu tenho que consolidar, fazer hierarquizações, começar a enriquecer essa informação com alguns dados transacionais, aí sim eu parto para a parte de Big Data, onde você consegue consolidar e efetivar todas essas consolidações e hierarquizações numa velocidade muito rápida, em tempo hábil, para que a organização e os seus usuários possam tomar decisões calcadas nessas informações. Qual é o perfil do profissional que vai trabalhar com o MDM? Ele é um perfil misto. Você tem um perfil que hoje, cada vez mais, e isso é absolutamente comum nas organizações, é um perfil que conhece de informação de dados e entende o valor e entende, sobretudo, dos requerimentos de negócio para fazer uso dessa informação. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você tinha uma diferença muito grande entre o que nós chamamos de área de TI e área de usuário. Hoje você tem uma sobreposição dessas áreas. E essa sobreposição de funcionalidades ocorreu muito em virtude, em decorrência, desta nova posicionamento, onde proporcionar uma experiência para o cliente melhor é vantagem competitiva para a organização. Então, essas combinações de área de TI, onde você tem o que nós chamamos de guardar os dados, ele é o custodiante da informação, e a área do usuário que dê o valor e que vai poder fazer uso e que vai poder transmitir valor para a organização, elas estão sobrepostas. Então, você tem hoje muito um perfil misto ou sobreposto dessas duas funcionalidades. E qual é o estágio de adoção do MDM nas empresas brasileiras? Hoje ele é absolutamente uma realidade. Essa iniciativa começou a ter muita força a partir de 2010, 2011, e hoje ela é absolutamente necessária pela revolução da informação que nós estamos tendo hoje. Hoje você não se concebe uma organização que não tenha a visualização, que não proporcione uma experiência de consumo cada vez melhor para os seus usuários nos canais de acesso. Hoje não é mais aceitável, como acontecia em anos anteriores, de você receber uma campanha de marketing de um produto que você já é usuário desse produto, o que acontecia muitas vezes em muitas organizações. Então, hoje isso não é mais aceitável por os seus clientes. E aí, outra vez, vantagem competitiva hoje não é ter um produto mais barato ou um produto mais competitivo. Vantagem competitiva hoje nas organizações é quão eficaz eu proporciono uma interação com o meu cliente final nos diversos canais de acesso. E aí, outra vez, por integration e através do microscopic